Fala pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo, mais um vlog do canal, hoje no município de Praia Grande, na praia do Forte, Forte de Taipô, é o bairro que o pessoal conhece como o bairro do Forte, a gente vai mostrar esse trechinho aqui da praia, e desse monomito que foi feito aqui, é uma homenagem, o vlog de hoje é você por aqui, a gente vai mostrar esse trechinho, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí